E aí meus amores, tudo bem com vocês? A receita de hoje é esse cappuccino caseiro, gente, super cremoso, olha só que espuminha maravilhosa que fica depois de pronto, super simples, fácil de fazer, vai poucos ingredientes e fica uma maravilha, ideal aí para esses dias frios. Eu sou a Gleice Lina, sejam bem-vindos ao Cantina da Gleice. Então pessoal, aqui para a nossa receitinha, primeiramente eu vou colocar aqui na minha vasilha 50 gramas de café solúvel, eu estou utilizando o extra forte, mas você pode utilizar aquele normal, ele aqui em grãos mais grossos, fica a seu critério, tá? Vou colocar aqui também uma xícara de açúcar, eu estou colocando uma xícara de açúcar, gente, porque o chocolate que eu vou usar é o chocolate 50%, se você for utilizar o 100%, você pode estar adicionando aqui uma xícara e meia, e também porque eu prefiro ele assim, é menos doce. Vou colocar também uma xícara de água bem gelada, a água aqui tem que estar bem gelada, tá pessoal? Para não deixar com que a nossa mistura aqui se separe na hora da gente levar no congelador. E aqui agora, com o auxílio da batedeira, eu vou bater tudo muito bem, até que ele fique bem cremoso. Olha só pessoal, olha o quanto está cremoso, olha só que maravilha. Ele chega nesse ponto aqui, ó, tá vendo? Ele já está no ponto certo, olha a cremosidade, gente. Aqui agora, eu vou abrir aqui, ó, um espacinho aqui no meio para a gente colocar a canela e o chocolate. Olha o quanto está cremoso, gente. Olha, olha para isso, que maravilha. Vou colocar aqui, ó, meia colher de sopa de canela em pó. E vou colocar duas colheres de sopa bem cheias de chocolate em pó, 50%. Vou dar uma leve misturada aqui com a colher primeiro, para ficar mais fácil a gente misturar depois. Para esses dias frios, gente, olha, sinceramente não tem nada melhor. Na verdade, isso aqui fica bom o ano todo. Tomar com leitinho bem quente, hum, delícia. Aqui também, pessoal, mesmo se você quiser utilizar o chocolate 50% e quiser aqui o seu cappuccino mais docinho, você pode estar colocando também uma xícara e meia de açúcar, tá? Vou bater aqui por mais uns dois minutinhos até misturar bem esses ingredientes. Prontinho, pessoal. Olha só o quanto ficou cremoso aqui, ó, o nosso cappuccino. Aqui agora, para você guardar, é só você colocar numa vasilha com tampa, tá? Num potinho com tampa. Pode ser aqueles potes de sorvete, potes de margarina e levar ao congelador. Pode ficar tranquilo que ele não congela, gente. Fica maravilhoso. Aí, quando você for usar, é só colocar no leite bem quente. Vou mostrar para vocês aqui uma forma de servir, tá? E depois eu vou colocar num potinho para a gente estar congelando. Então, aqui agora, pessoal, para servir, eu vou colocar aqui em uma xícara leite bem quente. E vou colocar aqui, ó. Olha para isso, gente. Duas colheres aqui do nosso cappuccino. Aqui você pode colocar o tanto que você quiser. Se você quiser ele mais forte, se quiser ele mais fraquinho, tá? Olha só para isso, pessoal. Como vai ficando bem cremoso. E essas colminhas, gente... Vou experimentar aqui. Pessoal, que delícia. Como eu falei com vocês que eu queria, assim, com menos açúcar, né? Não queria muito doce. Olha, ficou simplesmente perfeito. Olha, maravilhoso. Como vocês viram, rende demais. Que delícia. Se na hora que você quiser também, você achar que está com pouco doce, ou alguém da sua família quiser um pouquinho mais doce, você pode colocar açúcar nesse processo aqui, na hora que você está misturando. Tá bom? O meu, gente, eu vou armazenar aqui, ó, nesse potinho de sorvete. Bem facinho de colocar no congelador. Olhem só para isso. Olha o quanto está cremoso, gente. Como vocês viram, rende muito. Depois que você passar para o potinho aqui, ó, levar para o congelador. Aí você só vai tirar na hora que você for utilizar, tá? Você tira, coloca, prepara o seu cappuccino, caseiro, maravilhoso. E volta para o congelador. Pode ficar tranquilo que não vai congelar, tá, gente? Ele continua mantendo essa textura maravilhosa aqui. Quanto que rende? Olha que maravilha. Aqui agora eu vou tampar e vou levar ao congelador. Então, meus amores... Ah, pessoal, e se você quiser fazer para vender, você pode colocar naqueles potinhos menorzinhos individuais, tá? Que é uma ótima opção de vendas aí. Então, meus amores, essa foi a nossa receitinha de hoje. Obrigado por assistirem até aqui. Espero que tenham gostado. Beijos, fiquem com Deus. E até nossa próxima receitinha. Tchau. 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 Tchau.